Hoje é uma satisfação muito grande ver que nossa população conseguiu preencher um pedaço do nosso plenário. As nossas autoridades, autoridades religiosas, autoridades da gestão estiveram presentes e até mesmo aos nossos servidores da casa e alguns munícipes. Em especial também tive a presença da minha honrosa família. Luiz, é muito importante todo esse vínculo entre gestão e o legislativo. Porque através dessa união nossa é que nós vamos buscar levar todo o anseio e necessidade que a população autogarsense tem. E nós somos nesse momento a ponte para que a gente possa levar o problema, para buscar a solução junto com a gestão. Então essa parceria faz essencial nesse momento. E hoje como primeira sessão ordinária e solene, trago aí a todos a nossa parceria, a disponibilidade de parceria. Acredito que todos os partidos fizeram a parte deles, inclusive o nosso excelentíssimo prefeito e vice que se fez presente o uso da palavra na tribuna para que a gente possa entender o recado de cada qual, que realmente é isso que você está nos falando, Luiz. É buscar as soluções, os anseios, ser realizados os anseios da população com esse único vínculo objetivo que é o melhor para todos.